O Banco Central elevou em um ponto percentual a taxa básica de juros. A partir de amanhã, a Selic passa a valer 11,75% ao ano, a mais alta desde o início de 2017. Foi o nono ajuste seguido para cima. No comunicado, o COPOM, Comitê de Política Monetária, sinalizou um novo aumento para a próxima reunião marcada para o começo de maio.